olá amigos e amigas tudo bem eu sou edinaldo silva muito bem eu estou aqui na área de chat dual app eu vou fazer aqui ó preparar esse vídeo rapidinho usando o teclado aqui do meu celular a tradução vamos dizer você tem um amigo que conheceu nos estados unidos só que ele não entende português e nem você o inglês que que você vai fazer você vai traduzir é automaticamente conversando em português ea tradução vai sair no inglês presta atenção nessa breve aula e rapidinho você vai entender eu vou abrir um grupo aqui do all app vou aqui abrir o app business funciona dessa forma você vamos traduzir nós temos aqui é a letra g do google você vai clicar em cima vai clicar novamente aqui ó vai estar aqui no canto a tradução vai sair no inglês você vai escrever o português mas você vai ver que vai traduzir automático vou colocar aqui boa noite nesse momento né são exatamente vinte e duas horas vinte e quatro minutos aqui no rio de janeiro boa noite observe que estou escrevendo em português mas a tradução está automática no inglês é dessa forma edinaldo mais como eu faço para colocar essa extensão aqui no teclado então voltando aqui fechando vou fechar aqui você vem aqui ó no play store se não tem aí depende também do aparelho né que tem alguns aparelhos que não funcionam mas a maioria funciona você vem aqui vai procurar ele aqui ó e esse aqui ó tá vendo aqui em cima e o teclado do google tá vendo aqui ó em cima esse aqui você vai clicar aqui e é e vai estar lá no caso meu já está é é instalado não preciso voltando novamente aqui para o a web abrindo abrindo aqui o o grupo né do a web que é o a web business conversando com os amor com os amigos opa desculpa aí então é dessa forma pessoal tradução automática escreve no português você pode escolher o idioma inglês espanhol francês chinês o que você quiser nós temos aqui ó aqui vários idiomas aqui ó você pode escolher aqui ó escolhe o idioma que você quiser compreende ok amigos um grande abraço do amigo edinaldo silva e aí ó